Hello! Espero que você esteja muito bem e nós vamos continuar vendo indefinite pronouns, só que agora usando o no, ok? Como eu já disse em inglês, eu não posso negar duas vezes, eu não posso ter o not e o no na mesma frase. Então, quando nós tivermos uma construção deste tipo, nós teremos uma frase com o verbo na afirmativa e o no acompanhando. Vamos ver este exemplo. There are no books on the table. Não tem nenhum livro sobre a mesa. Imagina que você está na escola e a sua professora diz, olha, vai lá na minha sala e pega os livros que estão em cima da mesa. Você foi lá e quando você chegou, não tinha nenhum. Então, você vai dizer para a professora, there are no books on the table. Não tem livro nenhum em cima da mesa. Então, there are no books. Eu não posso dizer, there aren't no books. Isso seria negar duas vezes e em inglês a gente não pode fazer isso, tá? Olha só o outro exemplo. There was no music at the party. Não tinha nenhuma música na festa. Ou seja, eles fizeram uma festa, mas ninguém tinha um celular ou ninguém tinha um rádio. E ó, there was no music at the party. Ok? Então, there was no music. Eu não vou dizer, there wasn't no music. Porque em inglês eu não nego duas vezes. Só reforçando. E por último, I have no sugar at home. Eu não tenho nenhum açúcar em casa. Queria tanto fazer um bolo, mas olha só. I can't. Por que não? Because I have no sugar. Eu não tenho nenhum açúcar. Eu posso dizer, olha, quando é que essa quarentena vai acabar? E eu posso responder, I have no idea. Eu não tenho ideia. Eu não sei. Então, eu vou usar, I have, mais o no, e não I don't have. Ok? Então, só para você se lembrar. Nós usamos o some nas sentenças afirmativas e interrogativas. Quando eu estou oferecendo alguma coisa. Quando eu estou pedindo alguma coisa e eu acredito que a resposta será sim. Eu vou usar o N nas sentenças negativas em geral. Nas sentenças, sempre que tiverem um not, né? Nas sentenças interrogativas em geral também. E nas sentenças afirmativas em que eu quero dizer qualquer. Tanto faz. E o no, eu vou usar nas sentenças em que eu tenha o verbo na afirmativa, mas a minha sentença O é negativa. Ok? Vamos ver agora um exemplo só para fechar tudo isso que nós vimos.